Alô, Taperuá! Faz a festa, faz a festa, ganha ganha! O Passa Fantasia, vamos ver o Cabralegoria Taperuá, solte seu coração, solte seu coração E caia na folia O Cabralegoria, vamos ver o Cabralegoria Taperuá, solte seu campeão, solte seu coração E caia na Elias Deus te proteja minha cidade E canta E hoje o cangaceiro a exaltar Cabritos e a cidade encantar Minha cidade Congonhas de Santana O meu agreste e agora na avenida A nossa união e na história E em Congonhas de Santana do agreste Sobre os cabritos exaltar Minha cidade de Congonhas vem mostrar E em se encantou Se encantou É o meu bode em Congonhas, vem cantar O meu memê, bé, é Congonhas de Santana do Agreste, vem cantar É bé, bé, é Congonhas de Santana do Agreste, vem cantar Presença minha se a cidade vem cantar Hoje o nosso povo na avenida Leite de cabra e também muito gostoso A minha história e agora vem cantar Nossos cabritos e agora de mangue seco E a tieta encantando de Congonhas O meu agreste e agora nesse chão E hoje a união de Itaperua A nossa azul e branca e a coroa É de Congonhas de Santana do Agreste O pasta fantasia, vamos ver O cabra alegoria, Itaperua Solte seu coração, solte seu cuninho E cabra na avenida O pasta fantasia, vamos ver O cabra alegoria, Itaperua E sim um mapeão, solte seu coração E caia na avenida Deus te proteja a minha cidade E cantar Congonhas de Santana do Agreste E patrimônio agora da humanidade Cabritos, cabrito agora tem história de Congonhas Agora de mangue seco vem mostrar As dunas de Congonhas de Santana O meu agreste e agora na avenida Leite de cabra é muito bom Muito queijo e agora exaltar Buchada de bode, buchada de bode A curinária de Congonhas vem cantar Bé, pé, é Congonhas de Santana do Agreste Vem cantar Bé, pé, é Congonhas de Santana do Agreste Vem cantar Hoje minha tia tá de Congonhas de Santana E hoje do Agreste vem cantar E a homenagem da União de Itaperua Minha história é de Cabra é muito bom Minha história é a cidade de Congonhas E se o bode que passou nossa cidade Nossos cabritos ia agora exaltar E a tieta de Congonhas de Santana E hoje a união é na avenida Azul e branco e coroa ele exalta O Passa Fantasia Vamos ver o Cabra Alegoria Taperua em cima a pia Solte seu coração e caia na folia Avante União de Itaperua Carnaval de 2012 A União de Itaperua foi rebaixada Para o Grupo de Acesso Alô meu presidente Roberto Munhoz A nossa escola fez um grande desfile Na avenida Elias Nato caiu Para o Grupo de Acesso Alô mestre Mi Batucada Batucada Curiosa Azul e Branco de Itaperuaense Seja